E ó, a gente agora muda de assunto, vamos falar do América que ontem fez a apresentação oficial do volante Matheus Ferreira. O jogador tem 30 anos e foi destaque da aparecidez no Campeonato Brasileiro da Série C. Jogo de volante, eu estou à disposição do professor ali no meio campo, de primeiro, segundo volante. É um ano de muito campeonato, mas o principal objetivo a gente sabe que é o Campeonato Brasileiro da Série D, que é colocar o América no seu devido lugar e alcançar voos maiores com o América. Tem bastantes jogadores aí que eu conheço, que eu joguei já, que é o Rafinha, o Mateuzinho eu conheço, joguei com o Rodriguinho. Tem muitos bons jogadores, jogadores experientes. A gente entra forte em todas as competições que a gente for disputar. E se Deus quiser a gente fazer um grande ano no ano de 2024, a gente conta com o apoio dessa torcida que é maravilhosa para nos empurrar durante esse ano de 2024 para que a gente possa conquistar os nossos objetivos. Olha, e além do Matheus Ferreira, o Lucas Gabriel também já foi contratado e oficializado pelo América. Então é mais um volante, 22 anos, cria do Flamengo, passou pela categoria de base do Flamengo. E agora é mais um reforço do Alvi Rubro para a temporada de 2024, o Marcos Lopes. O América reforçando um setor que é muito importante, o setor de meio campo. Pois é, mas eu estou achando muito volante. Você não acha que é uma tendência do América, Marcos? Eu estava até conversando com o Fábio Pacheco no Placar 95, que o América tende a contratar muito volante. Você nunca reparou nisso? Mas é muito, é um exagero. Quem é que vai armar esse time? Um número 10. Não tem, né? Não tem. Tem o Rodriguinho, não é? Mas eu acho que é muito volante. Eu acredito que alguns desses jogadores aí que o América já tem em casa, volantes remanescentes talvez da temporada passada, talvez sejam até emprestados. Porque se a gente pegar a relação de volantes, de jogadores de meio campo que o América contratou, há um excesso muito grande, há um desequilíbrio entre os setores aí. Fica muita gente disputando a mesma posição, né? Se a gente reparar, esse ano, principalmente nesse ano, muitos jogadores foram ali para o departamento médico, né? Foi um setor ali muito... A gente tem, por exemplo, o Vinícius Paulista, a gente tem o Vini Guedes, tem agora o Matheus Ferreira. Rodriguinho. O Rodriguinho para o meio. Tem muita gente, tem muita gente. Vamos ver de que maneira o Marquinhos Santos vai montar esse time do América. Claro que a temporada é longa, não é? E um calendário recheado. Você considera, então, que é um setor que está sobrecarregado? Eu acredito que sim, na minha opinião, sim. Na minha opinião, sim. Eu acho que fica um pouco desequilibrado o elenco do América. E falta o que ali ainda? Ataque, meio de campo, lateral... O lateral foi um problema do América, não é? Um 9, um 9-9, fazedor de gols. Vamos ver. Se fala, se falou ontem em Anselmo Ramon, em Wellington Paulista. O Wellington Paulista, eu acho que até me parece que está se aposentando, está pendurando a chuteira. Já está na idade mais avançada, né? O Wellington Paulista já está na idade mais avançada. Quarentinha. Mas não é nem pela idade, é porque realmente o cara, entendeu? Tem que trazer um cara que decida, que faça gols. Essa é a grande preocupação. Eu acho que até a chegada desse atacante, desse homem gol, o América está bem. embora com um pouco de, na minha opinião, desequilíbrio ali no setor de meia-canjo. Ah, e vamos...